Eu era volante, só que eu sempre gostava de jogar no gol. E lá na vila tinha um time que era o operário Pilarzinho. E o pessoal sempre me chamava pra mim fazer teste lá. Eu falei, não, não vou. Meus pais querem que eu estude e tal. Aí teve um dia lá num sábado lá, pra você ver como que é a coisa, que é destino mesmo. Aí teve um sábado lá que a gente foi. Aí e tal, fizemos o teste lá e tal. E no jogo, e no domingo ia ter um jogo treino contra o Curitiba. Aí chegou no jogo, eu fiquei no banco esperando, né? Aí o nosso goleiro se machucou. E o outro menino, que era o outro goleiro, não foi no jogo. Aí só tinha um goleiro. Aí eu peguei e me falei, professor, se o senhor quiser que eu vou no gol, eu vou. Imagine, eu falei, não, eu tenho, eu gosto de jogar no gol, fica tranquilo. Aí eu tinha 12 anos, né? Aquele dia lá eu peguei até pênalti, peguei. Aí o treinador do Curitiba, que na época era o professor Miro, Aí falou, ô Juninho, se você quiser ir lá fazer um teste lá no Curitiba, fica à vontade e tal, tá? Eu falei, não, professor, obrigado, agradeci ali, quero estudar e tal. E nisso foi indo. Aí eu joguei o campeonato inteirinho metropolitano pelo pilarzinho de goleiro. Aí um dia eu cheguei da escola de tarde, era mais, que eu estudava à tarde, né? Aí tava o professor lá, conversando com meus pais. Assim, com a ficha da federação em cima da mesa. Aí cheguei e me assustei, né? Ele falou, ó, eu quero o seu filho, isso em 94, né? E passou um ano, daí, aí em 94, aí que eu comecei a jogar pelo Curitiba. O jogador sempre acompanha tudo, né? Então, a gente acompanhou ano passado aí, né? A trajetória aí do Vila, que praticamente ficou 90% do campeonato sempre ali no G4. Quando o Gilson me chamou, eu não pensei duas vezes, né? Família da gente também, que é importante, né? Não só a minha esposa, o meu filho, que sempre acompanha, me acompanha, como eu tenho uma outra filha também, de 11 anos também, que mora em Curitiba junto com meus pais. O Juninho foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A gente se conheceu de uma maneira bem diferente, assim, de todos os casais, assim. E acho que foi destino mesmo. Ele mudou muito a minha vida, mudei muito a vida dele. Amo muito, sou doida por ele. Não vivo mais sem ele. Quando ele chega em casa, ele já faz aquele Aue dele, o DVD dele, o som alto, aquela coisa, eu sinto falta quando ele tá fora. Concentração, pra mim, é terrível. Teve um dia que a amiga dela me convidou pra um happy hour, assim, né? E aí foi o momento que a gente se conheceu. Aí, naquele momento, a gente ficou, acho que, uns cinco meses falando no MSN, né? E telefone, né? E eu sempre convidava ela pra gente sair, pra tomar um suco, pra gente se conhecer melhor, né? E ela sempre recuava. Aí, teve um dia que... Aí, num dia, numa festinha que a gente foi junto, né? Por coincidência, ela pegou, acho que uns três, quatro DVDs meus. Aí, ali que foi o início de tudo. Aí, ela me ligou. Juninho, você tá onde? Falei, ah, tô em casa e tal. Falei, ah, não, precisava devolver seus DVDs e tal. Eu vou viajar e tal. Falei, não, tudo bem. Desce aqui em casa, né? E, não, ali foi... A gente sentou, a gente conversou. Eu expus o que eu tava sentindo por ela. E eu tô feliz, muito feliz com ela. Ela mudou muito a minha vida, não só dentro de campo, como fora, né? Então, eu fico muito feliz de estar amando ela, né? Assumir também uma coisa que, pra mim, isso aí é tudo pra mim, né? Que é um filho, né? Ela sabe disso, que eu assumi, ela e o filho, e o filho dela. Até eu, eu mesmo cheguei pros pais dela, falei assim, ó, tô tirando a sua filha de dentro da casa do senhor, né? Isso, pois mesmo, o que eu tava sentindo, né? Então, eu tô muito feliz. Queria, aqui, agradecer por tudo que ela tá fazendo por mim, né? Que, se não fosse ela, nesses meses que nós estamos juntos, não sei se eu estaria aqui. Então, eu fico muito feliz de ela estar do meu lado. Não só ela, como o Vichy, também. Tem a outra minha filha também, que tá lá em Curitiba, que também é a pessoa que eu mais amo nessa vida também. Meus pais. Eu tenho que agradecer meus pais também, que cuidam da minha filha. Então, isso aí, tudo pra mim fortalece de eu estar nessa luta aí. Então, é, agora é ter tranquilidade e tenho certeza que nós estamos muito felizes. E até, já aproveitando aí essa oportunidade de dizer que eu amo ela. Amo o meu filho, amo minha filha também, que tá lá, a Gabriele. Amo o meu pai, minha mãe, né? Amo os meus sogros, meus sogros que estão lá em Caxias também. E, queria até dizer que sem você, eu não sou lá. Te amo. Ele é o sábado da minha vida. Essa parte é a mais complicada, né? Mas é, mas é bom. Tenho certeza que vou dar muitas felicidades aí pra, pra eles aí. A Bichy, vem lá. Bom, nós conhecemos a casa e um pouco da rotina do Juninho. Agora nós vamos lá pro clube. Bom, gente, queria agradecer a oportunidade de vocês terem me acompanhado aí um pouco mais aí da vida do Juninho. Agora a gente, agora é a hora, né? Vamos trabalhar. E, mais uma vez, obrigado aí. Vamos pro treino agora. Valeu, gente. Obrigadão. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri